O que é fechar as contas de capitais, pergunta o Paulo, é que é o seguinte, Paulo, as multiracionais, o que elas fazem? Elas remetem lucros para fora. Então, veja, aquele primeiro capital que chegou aqui era a capital que vinha de lá, mas todo aquele capital que sai depois é feito pelo trabalho aqui, dos trabalhadores, da riqueza, das matérias-primas, do solo pátrio. Então, tem que pôr regras muito duras, percebe? Hoje a conta de capitais é aberta, mas não só para os capitais internacionais, a conta de capitais é aberta para a burguesia brasileira. Sabe o que ela faz, o Paulo? Ela manda você e eu acreditar na força do real como moeda, e ela tem lá fora, segundo alguns cálculos aí, o cálculo mais modesto que a burguesia brasileira tem lá fora, 600 bilhões de dólares. Percebe? Não é pouco. 600 bilhões de dólares é muito dinheiro. E continua saindo. E quando tu vê essa variação do câmbio, a burguesia está mandando para fora. E ela vai assaltar essas reservas. Eu estou cantando a pedra. Há um ano que eu estou cantando a pedra. Não é que eu estou cantando a pedra. A gente está chegando a uma coisa limita. Agora, eles não podem tomar uma medida assim tão arbitrária sem calcular o risco político. Está tudo tudo articular.